Agora, tem sido muito comentado por aí, muito comentado, porque os teus fãs não te deixam e dizem, ela é a Anitta Portuguesa. E é? É verdade? Opa, agora passei a ser, de Shakira passei a ser a Anitta Leal. Anitta Leal, olha, mas eu gosto do nome. A sério, a sério, só é pena pôr-lhe a música dela e não pôr-lhe a minha música. Mas, olha, vamos ver este vídeo que já estão a apelidar a Maria de... Anitta. Anitta. Tchau, tchau. Maravilhosa, isto é... Anitta Leal. Mas diz-me uma coisa, isto foi quando do concerto da Anitta que começaram a surgir estes comentários. Foi por causa do meu videoclipe. Eu nem sequer ainda tinha visto o videoclipe da Anitta. Juro que não, apesar de eu adorá-la, ainda não tinha visto. E depois é que mostraram, e eu soube o porquê. Porque eu nem sequer sabia que ela fazia aquelas coisas. Eu fiz por ser eu, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu gosto de ver tudo ao vivo e quer que tu comproves aqui que és a Anitta portuguesa. Consegues-me comprovar isso? Vamos pôr aqui uma música? Vamos lá pôr aqui uma música, porque a Maria Leal vai aqui. Se calhar vamos chamar aqui um bailarino. Anda cá, oh Miguel. Anda cá, Miguel. Porque o Miguel ouviu a música e foi logo. Anda, Miguel. Oh Miguel, isto foi inspirado mesmo na Anitta. É? Claro. Pode explorar. Ora, vamos lá. Muito obrigado. Opa, você olha incrível. Ilan eu eu inscrevam. Obrigada. E oi... Hoje você ganha. Hoje você ganha. Eu vou promover, se ela é a Anitta Leal, eu vou ser a Anitta Cioca. É a seguir, é a seguir. Deixem-me só dizer uma coisa, muito rapidamente. Vocês têm que me ensinar a fazer isso, desculpa. Pode ser mais à frente, mas vocês têm que me ensinar, porque é se está vivo. É se tem vida própria, é um bumbum, é impressionante. Nós já vamos novamente à Maria Leal e aos Valerinos. Ainda falta conhecer mais surpresas e há mais vídeos também que se tornaram virais da Maria Leal.